Diz que o Tele era preocupado com isso, né? O Tele, eu não sei se você também como treinador de chegar, encostar no Denilson e dizer assim É louco, chato pra caramba Esse carro aí, você já comprou um apartamento pra sua mãe e tal, por que esse carro, por que esse tênis, por que esse brinco aí? Não, o Tele não existe, o Tele é igual Mas só que o Tele é o seguinte, o Tele ele, como ele foi jogador em futebol naquele tempo que ele foi jogador ele não ganhava muito, mas o pouquinho que ele ganhava, ele guardava, entendeu? Ele guardava, ele é um cara que, e ele achava que os jogadores naquela época não deveriam, por exemplo, comprar um carro importado, ele achava que o cara tinha que primeiro comprar uma casa pros pais, por exemplo, era uma opinião dele então, ele tinha uma coisa que ele acordava tipo seis horas da manhã, o Denilson pegou essa frase ele acordava seis horas da manhã, porque ele morava no CT ia lá no campo pegar as praguinhas, que ele adorava pegar as praguinhas arrumar veneno, e pô, ele queria cuidar do campo, porque ele era muito chato o negócio de passa, essas coisas, né? então, pra cobrar, ele queria dar pros caras também, né? Então, ele chegava, ele de manhã, ele tinha antes de tomar café, ele ia antes de começar o treino ele ia lá no estacionamento, o Denilson sabe que no estacionamento de São Paulo tinha os nomes de jogadores, hoje não tem mais tem os nomes de jogadores, pra deixar o carro ele ia lá ver quem tinha os carros importados aí ele chegava lá e pegava um garoto que ainda nem tava jogando, o carro importado usava o nome do cara lá, ele chamava o carro e falava o seguinte, cara se você não vender esse carro, você não vai treinar a partir da manhã, você não treina mais aqui então você vai vender esse carro importado você não fez nada na vida ainda, você não ganhou nada e você já comprou um carro importado você não comprou casa pra sua família, você não comprou sabe? ele se preocupava demais ele era radical, assim mas olha como ele tem que ser radical mesmo olha o que acontece porque como eu segui, né? ele parou Muricy, te interrompendo, como é que foi essa conexão? Muricy e Tele você falou de juvenil e tal, tal, tal porque ele foi meu treinador, né? ele foi meu treinador aí quando eu tava no juvenil de São Paulo como treinador ele queria fazer era a ideia dele fazer um treinador pra assumir o lugar dele e ele tentou, inclusive com alguns treinadores mas não deram certo e aí ele me escolheu então eu ia na Barra Funda eu trabalhava com ele e dirigia o Junior ao mesmo tempo e... porque ele me conhecia porque ele era muito especial, né? porque ele era muito difícil pra trabalhar muito difícil ele tava bravo todo dia ele tava bravo todo dia você falava bom dia e não respondia não se dava bom dia uma semana eu ia viajar pra Bolívia fazer... viajar pra Bolívia eu ia viajar pra Bolívia eu ia viajar pra Bolívia eu ia viajar pra Bolívia bravo todo dia? todo dia ele tava bravo toda hora ele tava a hora e os caras acham que você que é o bravo então os caras acham que eu sobrava os caras... eu ia na Bolívia, por exemplo sempre caia na Bolívia dava um azar do caramba porque eu ia ver os jogos de São Paulo, né? porque não tinha negócio de... internet tem que ver no negócio, né? e eu ia pra La Paz toda hora escalava pra La Paz eu falei, meu Deus altitude lá é brincadeira lá é terrível e... mas ao invés de quando eu chegava fazia um monte de relatório, né? eu era empolgado moleque é empolgado, né? eu marcava tudo até a grama do negócio quantidade de gente eu fazia tudo tá, mas em que momento da tua vida é isso? acho que eu perdi isso depois que você parou depois que eu parei depois que eu parei depois que eu parei aí o Tele te puxou pra... ó, vou promover o cara aqui vai ser meu auxiliar já era técnico da base de São Paulo ah, entendi tá e... então eu passava eu pegava, fazia um monte de relatório mas você tinha o quê? 35 anos é, eu era bem novinho era novo comecei logo em seguida que eu parei, né? boa e ele... e ele chegava eu não olhava nada ele olhava eu falei, só o Tele pô, você fazia um mó trampo lá é, o cara não sei o quê o boliviano sai pra cá sai pra lá ele, é bom, moleque pô, Tele, me ajuda aí eu falei, caramba tô morto eu fiquei três dias lá estudando os caras é mesmo eu ia lá, não respirava não tinha ar não tinha nada lá mas é, fazia parte mas por isso porque eu já conhecia ele porque ele foi meu treinador então eu sabia que ele era duro cara eu sabia que ele era mas pô, no dia a dia eu vi que era era mais pegada mesmo quando ele designou você a comandar aquele expressinho você já tava também preparado não, aí já tava preparado você tinha uma galera que se treinava no juniore já porque ele me preparou bem também já tava e aquele time eu conhecia todo mundo porque eu tenho a lembrança que eu tenho uma lembrança maravilhosa é que aquele time veio comigo, né cara por isso que ele teve como o São Paulo na época disputava tudo ganhava tudo ele me chamou falou, ó vai ter essa Copa aí comebol que é sul-americana eu não vou pôr o time profissional pra jogar o time que tava competindo aí Copa do Mundo ele ganhou a Copa do Mundo lá no Japão, né Mundial, quer dizer Mundial e ele falou não, você faz um time aí e você entra aí e meio que assim vai perder mesmo logo de cara tipo assume aí é, porque os nossos mata-mata era com o Grêmio com o Corinthians com o Esporte Cristal e depois veio o Penharol era só fera ele sabe Penharol no Morumbi, né o Penharol no Morumbi foi seis ou sete foi então o que acontece a gente ele pôs um time pra porque a gente ia tomar uma pancada e ia sair mesmo mas ele me deu me deu essa oportunidade, né e aí eu comecei a pegar, né os caras Bordom Denilson Caio Toninho Pereira Mona toda essa geração fraca o Nelson que hoje é auxiliar do Rogério Seri eu brinco com ele manda um abraço eu brinco com ele de vez em quando que eu ponho um cara pra marcar ele entendeu? Nelson era zagueira Nelson era zagueira zagueirão o testa a gente já vai de testa ele é auxiliado do Rogério hoje gente boa pra caramba Nelson Nelson Bordom todos esses caras então a gente tinha o Rogério Senne essa linha do Tele aí você não levou pra sua carreira de treinador o Muricy não levou o que? encostava no moleque falava esse carro aí não é a hora muita selfie na rede social o que eu queria contar porque o Nelson fez uma outra pergunta era o seguinte pra ver o que era importante sabe quando eu fui ver isso? depois de muitos anos por quê? porque quando ele falava quando ele fazia essa cobrança sobre esses jogadores que ele achava que os jogadores iam perder não sei o que ele virava as costas eu ouvia várias vezes já vem esse velho chato falar de novo comigo negócio de carro vários depois de muitos anos né depois de muitos anos eu encontrei vários deles mortos arrebentados e aí vinha na tua cabeça gastaram tudo aí me vinha quer dizer que o velho era chato não era chato coisa nenhuma eles estavam preocupados com o seu futuro é isso entendeu? cara que você sabe às vezes eu ia na porta do CT pedir uma camisa hoje pra uma rifa tem rapaz tem de bom e é tudo o que ele falava entendeu? tudo o que ele falava isso aí garante seu futuro agora porque o jogador não acredita que você tá falando isso porque ele pensa que nunca vai acabar ele sabe o Denis jogou ele pensa que não vai acabar nunca isso aqui é muito rápido isso aqui é muito rápido anti-imigrante entendeu? então eu falo pra alguns vezes meu você tem que cuidar da sua vida cara tem que cuidar da sua vida financeira cara isso aqui meu é rápido demais entendeu? então são coisas que a gente aprende eu aprendi demais com o Tele eu tive a humildade também de ter isso eu ficava quase 24 horas do lado dele eu vi coisa boa eu vi ele ser campeão de tudo e vi coisa ruim por exemplo a gente perdeu um jogo no Murumbi com o Corinthians e o vestiário dele sempre tava cheio eu ia embora pra minha casa não ficava porque tinha muita gente pedindo autógrafo né filha esse jogo que nós perdemos o Corinthians é quando eu desci no vestiário só pra falar oi o seu teletone porque eu sempre falava oi o seu teletone e bora eu desci ele tava sozinho no quartinho que hoje depois foi meu esse quartinho sozinho eu falei o que aconteceu ele tava sozinho ele era bravo pra caramba tava invocado perdemos né o que aconteceu os caras sabe como é que é perdeu o jogo os caras mudaram nada aqui não sei o que pagaram todas as luzes do Murumbi inclusive aí eu posso sentar aí com o senhor porque pô ele era bravo sentei lá com ele tudo né até ele tava tomando uma cervejinha não me deu um gole não deu não deu nada um acente do caramba caramba eu com o maior acente você olhando aquela espuminha assim não é sabe o que é porque tinha um conselheiro tinha um conselheiro no São Paulo sabe o que ele fazia todo jogo ele enchia um isopor de cerveja com gelo tudo e põe embaixo da mesinha dele então ele ficava tomando a cervejinha dele dando autógrafo pequeno foto aquela parte pós-jogo ali aquele dia quando não tinha ninguém eu vi uma cadeirinha eu falei posso sentar aí com o senhor porque eu vi ele sozinho né coitado quem vai levar ele embora aí eu eu aqui eu tô ligado no isopor aqui vai sobrar uma agora e ele que tá aí onde tá o Denilson né meu e aí porque os caras me abandonaram o futebol é grato aquelas conversas né e só o barulhinho assim eu tô contando aqui tô contando vai chupar o 8 vai chupar o 10 e o maior calor vai sobrar uma não e o maior calor né meu louco pra tomar uma cervejinha junto com ele só a resenha não a resenha fica até melhor a resenha mas a resenha é ruim porque ele tomando a cervejinha dele eu nada eu nem água né meu e eu tô vendo que tá diminuindo o negócio caramba a maior tristeza e ele porra você vê a torcida ficou brava comigo e você tu vê que coisa é verdade é verdade não sei o que mas não teve outra eu não tomei um gole sai de lado seco e você não pediu não teve não teve não tinha vergonha eu falei pediu pô e aí isso aí aconteceu e eu tive que trazer na barra funda ele vai na barra funda cara porque eu nunca eu sempre pegava meu carro e ia embora pra minha casa mas como ele tava sozinho eu tive que levar tomou todas não eu tive que levar na barra funda ainda porque o Denis sabe o Morumbi é aqui barra funda do outro lado e ele então são histórias mas eu pra mim isso pra mim era uma escola então era uma escola por isso que eu nunca me entusiasmei ganhava um jogo ficava com festinha no bestiário nada disso porque eles gostavam o teleiro era um cara simples ele gostava de comer pastel e eles levavam o teleiro na cidade a comer pastel aí quando eu entrei no lugar de teleiro teve um cara que um dia me parecia eu me parecia sair puta do jogo pra caramba você quer comer pastel que pastel porra nenhuma cara mandou o cara longe o teleiro que gostava eles queriam fazer tudo o que o teleiro fazia que eu fazia também eles achavam que era igual o teleiro eu quero saber mas aí quando você virou técnico tinha um isoporzinho pra você né não cerveja não tinha não cerveja não tinha ela 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 ainda